É da macaco no seu galho, é da macaco no seu galho, é da resíduo no seu sítio, é da resíduo no seu sítio. Mete no sítio, mete no sítio, mete no sítio, chato. Mete no sítio, mete no sítio, mete no sítio, chato. Mete no sítio, mete no sítio, mete no sítio, chato. Espelho meu, espelho meu, haverá alguém mais chato do que eu? Eu? O que estás aí a fazer? Eu chato? Nada. Mas é lá para a frente, anda lá que eu quero arrancar e olha que eu não sou taxista não! Vamos embora então. Ei chato, chato, o que é que estás a fazer? Eu chato? Nada. Vamos dizer a ir embora. Vamos embora. Epá, falta a música pá. Agora sim. Liberta-te, liberta-te, não há nada melhor depois de um pesabelo poder acordar. Epá, esta música é um bocado chata pá. O que, o que? Esta música é um bocado chata pá. É um bocado chata? Epá, olha, tens aqui um CD, já experimentaste pôr isto a ver se isto melhora um bocadinho. Não dá pá, não dá que esse CD está todo arriscado e isto também não dá para pôr CDs neste carro pá. Não dá para pôr assim. Não pá. Ah pá, então olha, tens de pôr no lixo isto. Isto também já acabou, eu ia beber o quê pá? Ah, então olha, mete os dois no lixo. Vou meter os dois fora. Mete os dois. No lixo. É meter os dois no sítio. Pronto, é meter os dois no sítio. Então espera aí que eu vou só estacionar para meter os dois no sítio. Deixe-me só fazer aqui marcha atrás para meter os dois no sítio. Ah, ora bem, então espelho meu, espelho meu, haverá alguém mais chato do que eu. É só, então já partiste o espelho retrovisor? É, pô, fomei agora. Então, opá, já bati, queres ver? É, pô, como é que eu fui partir o raio de uma janela, pô? É, pô, realmente, deixa-me ver, pô, é, pô, eu vou ver, eu vou descobrir porque é que foi. Ah, olha, já sei, era esta lâmpada, estava fundida, pô, estava fundida, estou no misto da janela. Ah, chato, mas é dia, pô, o que é que a lâmpada evolui? Ah, pô, xista-te-me, quando é que nós vamos pôr agora isto tudo? Então, olha, e se não te preocupes que isto aqui é o eco-tuning, hein? Isto é o eco-tuning? Eco-tuning, é, chato. É, queres ver? Eita. Oh, oh, olá. Eco-tuning, beijo. Sim, senhora. Agora é muito fácil, é só pegares nos resíduos e colocar no respectivo local de separação. Então, tens um cdzinho, o cdzinho vai para o indiferenciado. Muito bem. Por exemplo, o vidro ou o espelho vai para onde? Para o indiferenciado também. Indiferenciado. Sim, indiferenciado, não é bidrão, não, não. Para o bidrão vai a garrafinha. Ah, eita, mas isto não é tudo vidro, é vidro da janela, vidrão. O da garrafinha dá para utilizar, mas este vidro já não dá para reutilizar, portanto, já não dá para reciclar, nem para separar, portanto é para o indiferenciado. E o que é que falta? Falta ainda a lampadazinha, não é? Não é para o bidrão também. Que está fundida e, portanto, é para o bidrão? É. Será que é para o bidrão? Não, não é para o bidrão, não é para o bidrão. Não é para o indiferenciado. Não, não é para o indiferenciado. Não é para o indiferenciado. Não, é para um sítio próprio para as lâmpadas. Mete num sítio próprio. Num sítio próprio. Como é que a lâmpada num sítio próprio? Mete, que é por causa de nos treinar. Eu tenho aqui um local próprio, que é onde se colocam as lâmpadas. Faz a perceber? E, como vejo, o eco-tuning tem para tudo. Como é que é? Vamos aguardar uma volta hoje? Vamos dar uma volta então. Aqui não chegamos nada. Vamos lá. Vamos lá. Já pode pôr a música. Já vou dançar, vou dar uma volta de terrasalho. Obrigado. Um hum 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 Música